Este é o momento de manifestar o nosso justo reconhecimento aos atletas, aos pais e aos treinadores, colaboradores pelo seu trabalho durante mais uma época desportiva. É também a oportunidade de endereçar-se parabéns a quem os merece, a todos os atletas, sem exceção, pelo seu empenho, pela participação e pelos resultados obtidos. Quer em torneios abertos, quer em campeonatos nacionais, quer na seleção nacional ou, como aconteceu com a equipa feminina, num honroso lugar que o conquistaram na 2ª Divisão Nacional. 2ª Divisão Nacional. Não há bem bem. Apesar da comunicação social ter um sem número de páginas para os futebols, é bom que se lembrem da prata da casa, moldada e cozinhada em chaves. Enaltecer este ou aquele que num dado momento de inspiração, dar-te um golo, o que fazer aos melhores de Portugal na sua classe. Alguma comunicação social passa a exigir um pouco mais de atenção, não para com o clube, mas para com os atletas. treinam, estudam, brincam, conversam com os pais, com os treinadores, com os professores, fazem a cama, cozinham e ainda têm tempo de representar o país que é Portugal na seleção nacional de todos nós. E aqui neste lugar, onde nós estamos todos a juntar, temos bons exemplos disto, do que acabo de dizer, e temos outros a começar a aprender a fazer a cama. Aos atletas todos, uma salva de palmas. Uma palavra muito especial à direcção dos bombeiros comunitários flabienses, pela abertura, pela compreensão, pela sensibilidade. Estamos a trabalhar com os nossos atletas, que são, por outro lado, crianças, são os vossos e os nossos filhos a representar e, de primeira maneira, a cidade de Chaves. Estamos de parabéns, quer o município de Chaves, quer a direcção de CDL, quer a direcção dos bombeiros voluntários de Trabulense, que conseguiram, ao fim de algum tempo, chegar a um bom porto, reunirem-se e nós voltarmos para a casa onde tínhamos iniciado a nossa atividade. Uma palavra também de muito apreço e reconhecimento à Associação Tênis de Mesa de Ilavel e a todas as instituições públicas e privadas que sempre estiveram e estarão ao nosso lado, reconhecendo e incentivando o nosso trabalho, prestando-nos todo o seu apoio. À comunicação social em geral, pelo facto de sempre divulgar as nossas atividades, engrandecendo e prestigiando o nosso clube e a modalidade Tênis de Mesa e, já agora, o xadrez. O xadrez, já há muito tempo, faz parte das orientações da direcção desta modalidade tabuleira. O município de Chaves está a par de toda esta evolução e estou certo que, nos momentos importantes, estará connosco para dar o check-out. O nosso muito obrigado à Câmara Municipal de Chaves pela colaboração prestada e por saberem reconhecer todo este trabalho que está a ser efetuado ao longo do ano, todos os dias da semana, prestando-nos, por isso, o seu insubstituído de apoio institucional. Queremos sentir o vosso olhar, o vosso carinho e, nos momentos de decisão, a lembrança de que este clube é um grande embaixador da cidade de Chaves. Aplausos Aplausos Aplausos